Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Lavisec LG para M-Touch WD-10WP6. Hoje ela vai estar lavando uma carga grande de jeans. Vou fechar ela. Para lavar essa carga, eu deixei abastecido com sabão assim de bicarbonato de sódio, o restinho que tinha e o amassante Comfort Lavanda. Vou ligar ela. Esses jeans foram todos pré-lavados e eles não estão muito sujos. Então vou estar usando o ciclo. O Lavagem Silenciosa é legal, mas ele só deixa até 1000 RPM. Eu não quero 1000 não, eu quero 1400. Então vai para o mix. Enxaguar mais, reduzir o tempo. Água 20 graus e 1400 RPM. A água já vai entrar em torno de 28 a 30 graus. Então, colocar no 20 graus vai ser água fria, do mesmo jeito. E play. Ela vai fazer a avaliação da carga, definir o nível de água e mostrar o tempo estimado. Tempo estimado 1 hora e 16. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Drenagem. Drenagem. Gente. Ela já centrifugou e agora vai comecear a encher pra fazer o último enxague com amaciante. Acabei perdendo os enxagues. Obrigado. 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 Chuvinha, gente. Chuvinha. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, é isso. Jeans lavadinhos e super cheirosos com LG Prime Touch. Agora ficou umas sujeirinhas aí de jeans na borracha, ó. Preciso limpar, passar um paninho aí. Mas é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.